É isso. Parece que o dinheiro que nós procuramos esses anos todos estava bem aqui, debaixo do nosso nariz. Tem o dedo do Vitor Nilson, pode acreditar. E ele tá envenenando a Renata contra nós. Com a Renata do lado dele, ele vai colocar a mão no nosso dinheiro? Não, não. Não vai, não. Ah, que vai, Tiago. Ele vai passar a Renata pra trás? Fácil, fácil. Antes disso, eu vou matar o desgraçado. E dessa vez, eu vou tomar cuidado pra ter certeza que ele morreu. Calma, Tiago. Você não vai fazer nenhuma bobagem, Tiago. Não. Eu já fiz, Valéria. Como assim? Pelo amor de Deus, o que foi que você fez? Aquele dia que eu tive no escritório. Você e seu pai são dois cretinos, não sabem amarrar os sapatos e são metidos a empresários. Você não fala do meu pai? Claro que não, Tiago. O seu pai é só digno de piedade. Um cara que depois de velho, começa a arrastar a asa pra mulher dos outros. E você, hein, cara? E você, Tiago? Um homem cheio de si? Nunca soube pegar uma mulher de verdade na sua vida. Lembra, Tiago? Lembra? Toda a história de amor que eu vivi com a Marina... Você não os ouve? Não os ouve sujar o nome da Marina, seu porra! Como esse mundo dá voltas, hein, Tiago? Anos depois de eu ter a sua mulher na minha cama, agora eu tenho a sua filha nos meus braços. Seu animal! Uma delícia de garota, o garotão! Uma delícia de garota e o Tiago adora bater vacilão na cama! Fuxou a mãe Sabe muito pouco porque é jovem Mas eu não vou ter problema nenhum em ensinar Eu não vou deixar com que isso aconteça Eu não vou deixar você pôr as patas Da minha filha Tarde demais meu querido Já põe Ele me fez colocar as minhas próprias impressões digitais na arma Claro É a arma com que ele matou Com que ele matou a Marina Vocês não estão querendo me dizer Que o Vitor matou a minha amiga E eu feito um idiota Peguei a arma e atirei nele Não matei o desgraçado Mas deixei as minhas digitais na arma Por isso toda aquela armação Vocês querem parar e me explicar o que está acontecendo aqui? Valéria A gente concluiu que o Vitor foi quem matou a Marina O Vitor, Valéria Sempre o Vitor O desfalque A morte da Marina A minha prisão E sempre contando com uma cúmplice dentro desta casa Euvira Dessa vez você não me escapa Tiago Você não vai fazer nenhuma bobagem, Tiago Algum problema, doutor Otto? Só um Eu esperei tempo demais para te expulsar desta casa Vinte longos anos Eu não fiz nada Euvira, você disse para a Renata Que o Tiago matou a mãe dela? E que a Marina deu o desfalque? Disse ou não disse? Disse Mas o Vitor me obrigou Eu te dei uma segunda chance Eu te dei uma segunda chance E uma segunda vez Você me traiu Tenho vontade de te partir ao meio Não, Tiago Você não pode Você é homem Não pode bater na mão Nem que for uma ser vergonha e ladra como essa Mas eu posso Euvira Desce por feliz de sair daqui só com esse castigo Você merece muito mais, Euvira Devia te colocar na cadeia Mas eu não tenho provas Ainda Mas quando o Vitor cair Você vai cair junto com ele Fora Já pra fora dessa casa Doutor Otto Eu não tenho pra onde ir Vai pra rua Pra sarjeta que é o seu lugar Doutor Otto Eu já estou de saída Quanto ao roubo Quanto às traições Quanto à dor que você causou à minha família Eu só espero que você receba a justiça divina Doutor Otto O senhor está sendo muito civilizado Euvira Eu só te desejo uma coisa Vai pro inferno E euvira Se algum dia você cruzar comigo Eu não respondo por mim 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 Eu não respondo por mim